O que é isso que você está fazendo? Você está roubando? Não, está louca? Como não? Eu estou vendo você colocando... O que é isso? Comida. O que é isso? Você está levando comida para a sua casa? Não, não é isso. Pelo amor de Deus, fala baixo. Isso aqui é resto de comida. Eu ia jogar fora. Estou levando porque ia jogar fora. Pelo amor de Deus, não fala nada para ninguém. Por favor, eu nunca mexi em nada. Você pode mexer nas minhas coisas, Cláudia. Eu nunca peguei nada. Isso aqui é resto de comida. Eu ia jogar fora, pelo amor de Deus. Você sabe o quanto tem de desperdício aqui. Marcela, você sabe que se o patrão te pega... Olha, isso não vai dar bom, hein? Joga isso fora. Joga isso fora. Por favor, não está certo você pegar as coisas assim que não é sua. Ai, Cláudia, você começa com isso e... Não, fala nisso. Ah, não. Não, como que eu vou confiar agora em você? Por que você está fazendo isso? Cláudia, eu te peço, pelo amor de Deus, não conta para o chefe. O que acontece? Olha, eu vou te explicar. Eu estou passando por necessidade na minha casa. Eu fiz um empréstimo, eu não estou conseguindo pagar um empréstimo. E aí, meu marido ficou doente. O meu filho ficou doente. Houve um acúmulo de dívida. Eu não estou conseguindo pagar. Por favor, não faz isso comigo. Se ele fica sabendo o negócio desse ano, me manda embora sem direito. E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou chegando a atrasar todos os dias porque eu estou com dois empregos. Eu fico em um até quase perto de chegar aqui. Por favor, me ajuda. Não fala nada, não. Não, Marcela. Isso não é certo. O que é isso? Como que eu vou ficar com ele sem descobrir? Aí eu que estou sendo mentirosa, né? Eu que estou te acobertando nos seus roubos. Acha, não. Pelo amor de Deus. Tá, tudo bem. Você está passando por necessidade. Eu entendi isso. Mas como que eu vou fazer isso? Marcela, você coloca no meu lugar também. E se alguém descobre? E aí? Vai contar para ele e eu vou ficar como nessa? Aí eu vou perder meu emprego também? Eu também tenho família. Cláudia, por favor. Eu te imploro. Não fala nada. Por favor, Cláudia. Pelo amor de Deus. Não me deixe numa situação pior do que eu já estou. Por favor. Por favor, minha amiga. Me ajuda. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu te prometo. Tá, tá bom. Tá bom. Mas olha, não me mete nisso. Se alguém descobrir, eu não sei de nada. Eu não vou falar nada para ninguém, tá? Fica tranquila. Mas olha, não faz mais isso. Por favor, promete para mim. Prometo, Cláudia. Prometo, eu prometo. Então tá bom. Obrigada, minha amiga. Muito obrigada. Não, tudo bem. Obrigada. Tá bom. Mas olha, acabou, né? Chega. Olha, está pronta. Quero falar com você, viu? O que aconteceu? Você falou, você pode? Não. Eu não falei nada. Juro? Juro. Juro pelos meus filhos. O que ele quer comigo? Ah, eu não sei. Você falou alguma coisa? Não, não falei nada. Jura? Eu juro. Eu não falei nada. Fica tranquila disso. Eu te prometi. Eu não falei. Não falei, não vou falar. Meu Deus do céu. Bom, mas é isso, ó. Terminando aí, você vai falar com ele, tá? Tá bom. Meu Deus do céu. O que eu fui fazer com a minha vida? Eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu tô tendo. Eu tô tendo. Cai cai caio. Obrigado.